Seu Osmar, tudo bem? Desculpa estar ligando esse horário aqui. É sobre essa jornada de trabalho que a gente vai fazer no feriado. Sim, sim, eu recebi um e-mail. É que eu já tinha programado uma viagem com a minha esposa. Mas é que eu tenho uma família, Seu Osmar. Esses momentos são importantes, sabe como é? Depois os filhos crescem, aí a gente... Olha, com todo o respeito, mas assim, eu discordo do senhor. Porque trabalho ele é importante, mas ele nunca vem antes da nossa própria família. Bom, talvez tenha sido por isso que a sua ex-mulher te largou, né? Foi isso mesmo que você ouviu. Tá pensando o quê? Que só porque pago o meu salário, aliás, uma mixaria, muito abaixo do que o mercado de trabalho paga pra um profissional do meu gabarito, o senhor pode sair me privando dos meus momentos em família? Ai, não vê teus filhos. Também quem é que vai querer ver aquele moleque nerd, fedido, com aquele nariz oleoso e aquela bochecha banhada no racutã, eternamente travando uma batalha contra acne, que parece uma sucuri trocando de pele. Já a sua filha, pro senhor conseguir ver, precisava ser um cirurgião, né? 28 anos, aquela menina já mexeu tanto na cara que o médico já opera ela num fundo chroma key pra facilitar a edição. É tanto botox, a pele dura, parece uma cobertura de cama feio. Se espremer uma espinha ali naquele queixo, sai um pouco de noz ali de dentro. Falando nisso, quanto é que tá o lote? O lote daqueles 8 hectares de testa que aquela menina tem. Você sabe que no financeiro o pessoal chama ela de Humberto Martins, né? Respeito! Que família, ô velho da lancha! Aquela adolescente que tem idade pra ser sua neta, que o senhor tem coragem de chamar de esposa? Foi a única nuiva que chegou atrasada pro próprio casamento porque tava estudando pra prova de geografia. Dá conta, dá conta, dá conta o quê? Todo mundo sabe que o senhor se entope de Cialis pra poder viajar com ela no final de semana. O senhor deve ficar tão vermelho, mas deve ser tanto sangue que sobe pra essa sua cabeça pra tentar levantar essa sua castanha de caju que a menina até hoje deve tá achando que casuco raugiu. O que que é? Ah, é claro que eu não vou falar, né, meu amor? Mas que dá vontade de dar, né? Não, amanhã às 8 eu tô lá, tá bom? Um beijo, boa praia com as crianças. Te amo. E aí E aí E aí E aí Tchau.